Nesse vídeo, o meu objetivo é zerar o Minecraft, só que o jogo tá muito diferente Basicamente, eu vou jogar no modo BB, o modo mais fácil de todos que você provavelmente nunca viu Então, será que é possível? E o quão fácil fica esse jogo? Assiste teu final pra descobrir, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo e bora lá Beleza, abriu o nosso mundo e ok, vamos conhecer aqui o datapack, né? Eu nasci numa ilha, mano, numa ilha, jogo, sem nenhuma madeirinha, mano Barbaridade, guri, barbaridade, mas pelo menos o barco naufragado tem que ter aqui, né? Barquinho naufragado Meu Deus do céu, quando você mergulha, ah, não tem como morrer afogado, mano Você fica muito rápido embaixo d'água, o que que é isso? Ai, tem afogado aqui, ai não, não tem nada de importante Tem comida, tem comida, comida é bom Tá, capacete, boa, vamos botar capacete Pegar também aqui um carvão Eu vi um monte de barco, velho Ah, eu não quero nadar, eu não quero barco, eu não quero barco Ah, sério que não tem mais baú aqui, velho? Queria um baúzinho mais bacana, mano Tá aqui, aqui tem um baú Ah, esse aqui eu já vi Ué, então tem um baú aqui em cima, será? Não tem É, vamos sair daqui, mano, não gostei desse barco Oh, mas calma lá que tem outro barquinho aqui, velho Esse aqui tem que ter alguma coisa Ah, e tem um mapa do tesouro Mapa do tesouro é bom, velho Mapinha do tesouro E... Nossa, mano, mas esses barcos tão ruim, né? Tá uma bagunça aqui, né? Tô dando nervoso Tá, vamos procurar o tesouro então, mano O tesouro tá pra... Ai, meu Deus, é pra lá, ó, mano Pior que tem um... Ah, tem que sair da... Tem que ir pra superfície Tá nascendo um trilhão de item aqui, velho Que negócio maluco, mano Tá... Nossa, olha o chat, velho Que que é isso? O chat ficou lotado Ali tá escrito assim Ah, não sei o que lá Eu vejo que você tá tentando mergulhar Não mergulhe Aqui tem um barco Ao invés disso Tá, vamos tentar encontrar aqui, ó Deixa eu ver aqui É nove Nove É aqui que vai estar o barco com o baú, ó Vamos ver, velho Fome a gente não passa A gente também não passa Sufoco com... Aí, mano Olha só, velho Realmente tem uns barcos aqui Deixa eu esvaziar meu inventário já de barco Eu não... Eu não sei se eu vou precisar tanto de barco assim, né Deve ver se... Ai, meu Deus, eu foco... Fogado morreu afogado? Que loucura Eita, olha lá, mano Tá, já consegui um monte de coisa aqui, velho Eu tenho que encontrar agora um lugar com caverna e árvore e etc Mas não tá dando, mano Não tá dando Tá muito bom aqui esse loot aqui debaixo da terra Ó, dá pra fazer até um... Um portal ali, mano Tá, velho Eu quero ver essas ferramentas Como é que eu já consegui, velho Eu tô sem madeira nenhuma, mano Não posso mergulhar Não posso mergulhar Não! Eu não gosto de mergulhar Porque senão a gente ganha aquele... Ah, ganhei o isqueiro já, ó A gente ganha os itens, mano Eu não gosto de ganhar esses itens, velho É uma bagulha... Ó, uuuuh Ai, velho Vai embora Olha o tanto de item, mano Olha o tanto de barco que eu tô ganhando É porque ele não quer que a gente se afogue, mano Tá, vamos vim de lá, né Então tem que ir pra lá Aí, garoto Finalmente encontramos aqui Deixa eu pegar esse barco Boa Vou pegar, mano Logo, esse negócio aí, ó Pegar essas árvores aqui E com a árvore Eu já vou mostrar pra vocês Como é a primeira ferramenta Que a gente pode fazer, mano Então, let's go Vamos pegar essa arvorezinha aqui Tranquilinho, beleza Ai, caiu lá embaixo, mano Ai, caramba Beleza Tá bom Aqui Peguei a arvrinha A arvrinha já veio pra mim, mano A arvrinha Eu vou pegar e vou fazer Olha só, mano Vou pegar aqui meus gravetinhos Vou fazer umas ferramentas, mano Olha só o meu machado, velho É eficiência 5 Durabilidade 3 Remendo, afiação e fortuna Tem noção do nível desse negócio? Ó Cantou aqui a picareta também E agora, mano Minha madeira sumiu, velho Mas não tem problema Porque pegar madeira com esse machado aqui É mole, mole, mano Olha isso aqui, velho GG demais, mano Tranquilo, então Agora eu quero ficar full ferro Full diamante, mano Então Eu quero fazer ferramenta de diamante encantada, né Vai ser a coisa mais fácil do mundo Então vamos pensar aqui O que eu posso fazer Eu posso fazer Primeiro eu vou fazer um escudo aqui Só pra gente ter o escudo Eu já tenho o isqueirinho ali Que eu consegui na mineração E olha esse escudo, velho Encantadinho, mano Muito banana, velho Muito bacana Então Vamos descer aqui, ó Deixa eu cavar aqui pra baixo Aí, ó, mano É praticamente É instantâneo isso aqui, ó É instantâneo pra quebrar essas pedras aqui, velho Eu vou pegar várias pra fazer ponte Lá no Nether Quando a gente for pegar as várias de blaze, mano Ah Ó Eu consegui o... Ah, não preciso disso aqui, né Eu já peguei Tô tão acostumado, velho Tô acostumado que eu tô pegando coisa que nem precisa O quê? Oi? Por que que eu tenho esmeralda? Peraí, será que dropa de... Dos blocos? Mentira, mano Ah, galera Olha isso aqui, mano Diamante da pedra Diamante da pedra, mano Que loucura, velho Deixa eu deixar esse aqui Só pra caso eu cair na lava Eu tô preparado, né Pra desvaziar esse aqui também Boa Mano, eu tô conseguindo diamante minerando pedra, velho Que loucura Oh, caverna Caverna Eu tava torcendo pra ter uma caverna nessa altura aqui, mano Que nessa altura aqui tem diamante também Vai dar uma facilitada Porque pelo jeito tem como pegar Ah, mentira, velho Ah, mentira, mano Olha isso aqui Não dá pra se queimar na lava Que que é isso, mano Eu literalmente peguei ferro minerando pedra Eu não precisava ter pego aquele barco Aquelas coisas Ah, que loucura, mano Porque esse capacete não encanta melhor Tudo que a gente segura encanta, velho Ele tinha remendo Agora ele tem remendo, proteção e durabilidade Mano, eu vou minerar aqui até amanhã, velho Eu vou fazer uma picareta de diamante aqui Pera aí, ó Vamos lá fazer uma picareta de diamante aqui Agora sim, mano Meu amigo Cara, eu me empolgo muito com essas coisas aí Porque eu não esperava que era tão da hora assim, velho Olha só que bacana, mano Então, tranquilo Vamos pegar aqui um negócio Vamos lotar um inventário de diamante Porque eu quero fazer armadura de diamante Tô ganhando netherite também Então eu vou fazer armadura de netherite, velho Como é que faz netherite? Tem que fazer essa bancada aqui, né? É, exatamente Deixa eu deixar feito aqui já A gente não vai precisar esquentar nada É só minerar igual louco Minerar igual louco Eu vou minerar em linha reta Que daí eu posso encontrar até diamante de verdade aqui, ó Se eu encontrar diamante de verdade Vai ser mais fácil ainda de conseguir os equipes Porque é muito raro de conseguir os diamantes Tipo, aqui na pedra, velho Não, não é tão raro, né? Eu já tô com um 4 e uma picareta Mas, querendo ou não, assim Se eu encontrar um diamante com fortuna 3 Eu vou dropar muito mais, velho Olha o tanto de redstone que dropa De um negócio simples, velho Ai, velho Tá difícil encontrar diamante, mano Eu quero fazer armadura completa Mas só tem 7 até agora, mano Opa, cavernosa Cavernosa sempre tem diamante Ai, achei que era uma bruxa Que susto Cavernosa sempre tem diamante Beleza Vamos pular aqui, velho Aposto que você Creeper morreu, mano Eu cheguei perto do Creeper e ele morreu, velho Pera, deixa eu Ah, eu queimei, ó Vocês viram? Ah, mas você pega resistência a fogo Nem... Nossa, nem adianta O esqueleto morreu sozinho, mano Que loucura, velho Que loucura, mano Tá, não sei O quê? Eu não tomei dano de queda, velho Mano, eu não tomei dano de queda, cara Os bichos morrem quando eu chego perto Não, não É impossível morrer aqui, então É isso Opa O zumbi morreu Tinha um zumbi aqui atrás da parede e ele morreu, velho Eu tô desviando dessas pedrinhas que não dropa nada, mano Mas pera, tem zumbi aqui, mano Será que tem caverna pra cá? Aí, ó Ó Esse esqueleto me atirar de longe Certeza que ele me acerta, mano Não é possível, velho Não é possível que o datapack vai ser tão pensado assim, mano Cara, tem bicho pra caramba aqui, velho Tão morrendo tudo aqui, ó Tá aqui em cima, eu acho Ou aqui embaixo Não, embaixo não tem como, né Ou tem Nem sei, mano Tá uma loucura Só que eu só tenho oito diamantes Só problema, velho Mano, eu vou cavar Aí, boa Ó, consegui uns diamantinhos Tem lápis azul aqui também Mas eu já tenho Mentira, velho Caraca, eu consegui muito diamante Muito diamante, mano Agora a sorte veio, mano Eu vi um monte de diamante seguido, tá Vamos procurar nossa caverna Ah, não, tem que cavar pra conseguir Mas não é direito também, velho Porque olha só Eu vou dividir em quatro aqui Vai dar seis Eu preciso de seis É Acho que já estamos riquinhos Aí estamos riquinhos o suficiente Você tem que encontrar a saída da caverna aqui, ó Eu entrei por ali, ó Por aqui, ó Aí eu entrei Ah, não toma dano Que estranho Vamos subir aqui, ó E aí a gente consegue encontrar o... Ó, o Creeper morreu A minha coisa de netherite aqui Então, eu vou jogar fora esse machado de ferro Sei que ele dá o mesmo dano de diamante, mas... Pra quê, né Pra quê de diamante, né, mano Ó, ó Calma, tem que segurar ele na mão, eu acho Aí, ó Tem que passar pela mão Senão ele não quenta, né Tem que fazer a carça também Quentar a carça também Vou jogar fora aqui Esse capacete de coisas ali E vou fazer um machado E acabou-se Acabou-se Agora, agora ninguém me segura Agora eu tenho que passar pra netherite aqui Deixa eu usar a crafting table Fazer isso aqui, isso aqui Calma, vai a quatro aqui Ali, vai mais aqui, beleza Aí vai pra cá E faz seis barras E já esquenta tudo aqui, ó Já faz virar netherite Mano, não é aqui, geléia Não é aqui, geléia Tenho quase certeza que não é aí Ó a armadura de netherite vindo, ó Isso tirou o peitoral, ó Ó Aprende, velho Cara, eu nem sabia que dava XP Ganhar a conquista Eu não sabia Acabei de descobrir, velho Ô, ele me acertou, vocês viram? Ah, tá achando o quê, velho? Se o jogo me desafia a morrer Eu consigo morrer, velho Tá achando o quê? Que eu sou bobo? Calma, eu tenho que ir pra aquela ravina lá Que lá tem lava, lava Pra fazer o nosso portal, mano Vamos lá, deixa eu entrar aqui de novo Vamos pra lá Ih, eu tô com uma ideia, mano Olha só, peraí Deixa eu só ver se eu tenho o suficiente de coisas Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar essa água fora aqui, ó E vou cair aqui, ó Aí eu pego a lava E só... Nossa, nem preciso de água, mano Porque a lava vira obsidio do meu lado, ó E aí é só colocar obsidio aqui GG, mano Meu amigo, velho Lá no nether vai ser facinho de fazer um portal pra voltar, mano Boa Ih, vamos voltar aqui GG, mano Agora é só acender o nosso portal E aí a gente tem que ir pro nether Só deixa eu pegar minha água de volta aqui Eu sei que não tem pra quê Não toma dano de queda nem nada, mas... Enfim, né? Enfim, né? Eu só vou formar mais um ourinho aqui, mano Não, na verdade, eu pego lá no bastião Porque a gente vai ter que pegar as pérolas E eu também vou tentar pegar arco Pra destruir os cristais, mano Beleza Tá de brinqueixo, né? Tá de zoeira com a minha cara, né? Eu ganhei 16 olhos do ender, velho Gratuito, mano Eu não fiz nada Calma, eu tô morrendo de fogo De fogo dá pra morrer, hein? Não dá? Nossa, verdade Esqueci desse detalhe Eu consigo andar na lava Mano, isso é muito louco, velho Cara, não tem como cair na lava, velho Mano, eu vou morrer nesse vídeo, velho Não é possível Não dá! Quero um bastião, mano Eu quero pegar a flecha, mano Vou pegar a flecha Ih, as lavas viram do obsidi aqui, ó Ah, mas eu tô queimando, tô queimando Tô queimando aqui igual um besta Tá, tá até incomodando a tela já, mano Ó, vamos jogar pra ali a pérola Dá visão noturna Dá resistência à queda Dá tudo isso aqui, mano É uma maravilha Isso aqui facilita, mano Um bebê consegue jogar isso aqui de boa, velho De boinha Ó, de onde que eu vim? Ih, nem sei mais de onde que eu vim De onde que eu vou? Tô me indo aqui, ó, mano Ali em cima Hihihihi Opa Tem um endermin aqui, velho E aí, querido Mano Ué, por que que... Hã? O quê? Vocês viram, mano? O dano que o meu machado deu Ele matou o piglin com um hit Mano, isso é absurdo, velho Isso é tipo muita coisa Tá, agora, mano O negócio que me resta é encontrar um bastião, velho Véi Uh! Mano, eu caí muito profundo aqui agora Ai, eu toquei, mano Calma, eu vou pra cá, velho Cheio de quartos aqui Eu queria muito um bastião pra poder fazer arco, mano Opa Aqui tem alguma coisa? Não tem nada, mano Ai, velho Eu tô tomando dano igual um louco Bastião tá aqui Bem onde eu parei de cavar, mano Tá O Brute só morreu, mano Que loucura Aí, ó Flecha Flecha pra caramba, mano Mas eu quero ver se eu troco mais flecha com os bichos, mano Porque as flechas vão dar um help grande Ó Deixa eu encontrar aqui os bichos, mano Quebrar esse aqui também Os Brute só morrem, velho Ele chega perto de mim e morre, mano Que loucura Ó Bezir chorona Beleza Deixa eu pegar esse aqui que eu vou precisar, né Netherite eu não preciso mais Eu só quero pegar meu ourinho aqui agora Colocar fora esse aqui Aí, ó Aí, ó Olha que eles não me dropam Não, vem pra cá, ó Vem pra cá, ó Me segue aqui, ó Eu quero dar ourinho pra eles pra ver se eu consigo Flash, espectral e mais linha, mano Vou fazer um arco Aí, ó Tomei, ó Boa, mano Agora é só esperar ele dropar esse negócio aí pra mim Que aí já vai ficar uma maravilha Não tem mais bicho aqui Não tem mais Uh Falando em linha Já consigo fazer meu arco Ah O certo era conseguir bastante linha Pra fazer uma cama também, né, velho Eu vou deixar todo meu ourinho aí com ele E vou esperar ele trocar tudo, mano Aí eu consigo fazer uma cama, mano Aí, ó Tem mais linha Nossa, é bem rápido de conseguir linha, na verdade Ah Boçãzinha de resistência a fogo, mano Só que não tem que eu cair no fogo, né Mas tudo bem Ó Aí, beleza Agora eu vou só esperar, mano Vou deixar a nosura ali com ele Mano, eu já consegui aqui os negócios Agora eu vou dar o fora daqui Desse bastião Porque senão vai... Na verdade Eu vou fazer o portal, né Hehehe Carma lá, ó É aquele esquema aqui, ó Pum, pum Piu, piu É só fazer o esqueminha da lava aqui, ó Só que agora Essas últimas que é mais difícil aqui Eu uso obsidia de verdade, ó, mano Tem obsidia pra caramba aqui Aí é só acender o portal de novo Beleza Vamos lá, mano Vamos entrar nesse portal aqui Eu já tô com tudo que eu preciso Eu ganhei, né Gratuito, gratuito Agora tem que sair daqui, mano Olha os minérios dropando aí, véi Que loucura, mano É um sarro esses negócios, véi Mas beleza Vamos subir aqui, então Tô na camada 26 Vai demorar pra caramba pra subir Mas não dá nada A gente sobe Não tem problema Não preciso de balde, véi Não preciso de balde Por que eu tô com balde planetário, mano? Eu não vou tomar dano de queda Não vou cair na lava Não vai acontecer nada O quê? O arco encanta, véi Eu fiquei lá esperando o flash Igual um bobo, mano Caraca Eu nem percebi que o arco encantava, véi Ó, vou jogar um olhinho aqui E foi pra lá, mano Agora é só a gente seguir nessa direção Ai, quebrou Quebrar ele não impede, mano Isso é um problema Isso é um grande problema Mas não dá nada, véi Ó, deixa eu fazer um esquema aí, ó Eu vou pular aqui Nossa, a pérola foi longe, hein Caiu na água? Não, não caiu na água Tem que fazer o esquema aqui, ó Tem que fazer o esquema aqui, ó Lá do outro lado da montanha, ó Tem que jogar na hora certa Que aí você voa muito longe Aí, garoto Ó, uuuh Nossa Joguei igual um burro É muito bom jogar a pérola assim Tomar dano de queda, véi Isso é um negócio que eu nunca Nunca tinha imaginado E é muito gostoso Beleza, mano Vou jogar mais rolinho Será que tá expostas? Será que tá expostas? Não é possível Tá ali, mano Tá ali exposta, véi Que da hora Eu amo quando é exposta, mano Muito legal Ó Ui, vamos descer O barco calhado no inventário Vamos caçar aqui agora esse negócio E encontrar o portal Eita Mano, que loucura, véi O bom da picareta boa É que você só vai cavando pros lados Assim, igual um louco Caramba, mano Já andei por tudo aqui, véi Deixa eu cavar aqui Não é possível, mano Que não esteja aqui Que loucura, mano Ó o baú, baú, baú Não tem nada Tem maçã Mas eu acho que eu nem vou Nem vou mexer tanto lá no D&D, mano Porque eu tenho flecha Tenho pérola Aí, ó Não tomo dano Vamos acender aqui o portalzinho Cara Deixa eu fazer as camas aqui agora, mano Pra poder usar contra o dragão Beleza Vou esvaziar um pouco o inventário aqui Beleza Eu vou usar azuis Deixa eu Eu jogoi os negócios na lava Isso aqui eu não vou usar lá, mano Porque eu não tomo dano de fogo, mais ou menos Isso aqui eu não vou usar 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 Isso aqui eu posso usar Não, não vou usar também Não vou usar Não preciso, não preciso Tá, mano Vocês estão preparados, velho? Eu não sei se eu tô, mano Eu não sei se eu tô Mas, cara Eu acho que chegou grande hora De a gente entrar no D&D Só que eu acho Deixa eu ver Já tenho obsidia, beleza Vamos lá E... Beleza, mano Vamos derrotar os cristais aqui Calma, não tem infinidade Ah, não tem infinidade, mano Eu sou muito burro, velho Tá Não tomei muito dano, velho Beleza Tranquilo Vamos subir ali Ai, ai Calma Aí, boa, mano Ó Tô fazendo nossa ponte aqui, velho O dragão não tá atacando ainda Uh Ai, velho Queria uma Nossa, maldita flecha que eu joguei Fora É só jogar perola também, velho Tá na mesa Aí, ó Ó, ó, ó Vambora, vambora E, mano Tamo aqui na batalha final E cadê o dragão? Por que o ovo dele já... Olha o chat Dragão disse Eu vou te destruir E o geleia falou Eu não Como assim, velho? Mano Não tem dragão É o quê? Não tem dragão, mano Basicamente Eu zerei o Minecraft sem zerar o Minecraft Que bizarrice é essa, mano Que que é isso, velho? Mano, então Acabou? É isso? Conseguimos? Caraca, velho Que loucura Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de escrever aqui embaixo Mano, não tem dragão, velho Vamos ver o que que acontece Se eu nascer aqui Zerei E tô aqui Na ilha que a gente nasceu Mano Que jogo maligno, velho Não tem Não tem desafio nenhum É impossível você perder aqui Olha só, mano Eu tô pro netherite Mano, sério Muito louco Então se você gostou desse vídeo Não se esquece de se inscrever aqui embaixo Um beijão Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau